Querida família religiosa, com as vozes do verbo de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, bem-vindos a uma nova... Aventura religiosa! Querida família religiosa, essa edição da Aventura Missioneira vem aqui direto do nosso seminário no Brasil. É necessário subir as montanhas para abraçar nos espaços infinitos a admirável obra de Deus, disse São João Paulo II, o grande amante das montanhas. Dizia que é necessário subir para aceitar o convite de fazer da própria vida uma ascensão contínua em direção às metas sublimes das virtudes humanas e cristãs. E de modo particular, essas virtudes devem ser adquiridas durante o tempo de formação do sacerdote e de todo missionário. E é por isso que todos os anos temos o tempo de convivência. Do Brasil, nossos seminaristas compartilham conosco sua experiência, na qual puderam escalar vários picos na Serra da Mantiqueira, superando subidas difíceis e desfrutando de belas cachoeiras. Enquanto isso, no Peru, os seminaristas puderam ir ao Vale do Polca, um dos cânions mais profundos da América Latina. Salud! O Seminarista, juntamente com os padres José Vinci e Germán Garcia, escalaram o Ampato, coberto de neve a mais de 6.200 metros acima do nível do mar. Na Argentina, Bariloche é sempre o refúgio ideal para conciliar aventura, desafios e um grande espírito de vida fraterna e comunitária. E se a convivência é um momento forte na formação do seminarista, continua sendo na vida sacerdotal? Os padres de nosso instituto na Ucrânia e no Equador também fizeram sua convivência. No Equador, foram para a cidade de Cuenca, vencendo sua história, santuários e pontos turísticos de aventura. Tudo isso alimenta a serenidade, a paz e a alegria, e se torna força para a ação apostólica. Depois que a convivência está terminada, é hora de voltar aos estudos. O ano acadêmico em nossa casa de formação começa com a Ceremonia de Lexio Breves. Ceremonia de Lexio Breves. Em Argentina, o lexio foi dado por Fr. Latâncio, com o tema Os Ensinará Toda a Verdade, La Función Docente del Espírito Santo. Em Brasil, o lexio foi em charge do Fr. António González, rector do seminário, com o tema Domestika Psychology. Em Peru, Fr. Raul Arriague gave a lexio sobre Humanismo. In Argentina, as well as in Brazil and Peru, o examen de Universa Filosofia foi realizado. Depois de um curso intensivo, os seminários tiveram um tempo de estudos pessoal para finalmente tomar o examen oral e público. A causa da gente, tendo uma meta, causa final, exerce uma ação sobre a matéria. E aí, Santo Tomás, ele vai justamente demonstrar a existência de Deus através das cinco vias. Só Jesus conhece o coração de todo jovem, seus deseos mais profundos. Só Ele que os amou até a morte é capaz de colmar suas aspirações. Suas palavras são palavras de vida eterna, palavras que dão sentido à vida. E ninguém fora de Cristo pode dar a verdadeira felicidade. Firmemente fundadas nesta verdade, as Vozes do Verbo ao redor do mundo se han esforzado por anunciar o Evangelho e extender o grupo a outros lugares. Em França, se realizou o primeiro encontro das Vozes do Verbo, em que, além das charlas de formação... Ok, nós vamos ver o grupo de Vozes do Verbo, a la Santa Boma, no jona, nós vamos começar a criar o grupo de Vozes do Verbo. Salve a legenda! Salve! E nós somos o líder da desaparição do Santa Maria Magdalena. Em Vitorchiano, Itália, puderam realizar o primeiro encontro deste ano com muito entusiasmo e generosidade. Mientras tanto, em Brasília e Ucrânia, as Vozes também fizeram o primeiro encontro deste ano. Somos Vozes do Verbo e é claro que somos a Rádio! Somos Vozes do Verbo. E é claro que nós amamos o Instituto do Verbo Encarnado. E em Fênix, as Vozes do Verbo puderam fazer uma saída ao Parque para Deportes. Em Alepo, Siria, realizamos com êxito o campamento juvenil titulado El amor nunca falla e reunindo mais de 60 jovens para momentos de formação, oração, música e deporte. Em Papua, retiro para 80 mamás e 75 ninhos de as 40 horas. Em Guijana, visitas durante a Cuaresma para a Confesão, a Sagrada Comunha e a Unção dos enfermos. E em Itália, os seminaristas do Seminário São Vitaliano Papa nos comparten o convivio. E em Itália, os socceristas do Seminário Contemplando seu Filho Coronado, por nossas ignominias, traspasado, quedou seu coração tão afligido. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.